Salve, salve minha rapaziada, seu amigo Delcio Moreno deixando um novo podcast pra você. Tchau, tchau, até a próxima, viu? Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Não sei não, eu não sei não Quero você, meu amor A mim Sempre sonhando Delirando Sempre Com você, meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar Com você, meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Hoje foi o que me aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Bom amor Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças e um grande amor Baby, baby Nelson Moreno Se foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina É muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai rolar O prega corre solto No oleolar As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompírio Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa E tudo vai rolar No rola papo É claro que elas vão estar Show na pororoca E no calamazinho O prega corre solto No Brasil de norte a sul É um som moreno Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pop som E rubia tocar Na madrugada Tá rolando um brega Tupinambá Pop som E rubia tocar As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender Não consigo entender o que nos afasta Só aumenta a dor De um coração O tempo Sofre pra ter você Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando Pois quero que saiba Mas que a gente não parou de pensar Sem seu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem Não me enlute Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez se é por isso Que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor Sem querer Dá vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Te amo com todo carinho Te amo com todo carinho De jeito todo especial Amor, amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo, amor, 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 amor Sofrimento Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento 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 Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Vem, vem, balança Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Dançando sem parar Balança o corpinho Vai pra frente, vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente A noite é curtição Tem pagodinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega agora Vamos dançar Esprega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente, pra trás É bom demais Tão chão Tão chão do tem parar Tão chão do tem parar Moreninha Oh, lourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alô garçom Não deixa o copo secar Encontrei você Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Encontrei você Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Tirei o mundo inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís A ilha do amor João Pessoa, Maceió Matal e Salvador Recife, Aracaju Areia e Fortaleza As praias do Nordeste Que bela natureza Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Meu sonho é ter você Eu sei serei feliz Palmas, Campo Grande Goiânia e Cuiabá Brasília, São Paulo Rio e BH Porto Alegre, Florianópolis Curitiba e Vitória No mapa vou subir Pra fechar a minha história Rio Branco, Porto Velho Boa Vista, Macapá De Manaus, Vim de Barco Pra Bela e do Pará Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Cheiro Verde Ela chegou sem avisar Linda O seu sorriso iluminou Meu pobre coração Estava triste a chorar aqui Por uma paixão que passou Cheiro Verde Meu anjo é você Não vou te perder Meu anjo é você Meu anjo é você Preciso te ter Meu anjo é você Não vou te perder Meu anjo é você Preciso te ter DELSON MORENO DELSON MORENO Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Preciso de você Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só a lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Eu sou moreno A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo, não me diga não Leva fome pra mim, fale, repare, mexa-se em corpo, vem comigo Dance-me, lance-me, fiz swing, vou contigo Não me diga não, leva fome pra mim Pare, repare, mexa-se em corpo, vem comigo Dance-me, lance-me, fiz swing, vou contigo Não me diga não, meu avô vem pra mim Banda-nos, pregues Você vai dançar com todo poderoso De um brilho lindo que me enfeitiçou Você vai ouvir todo poderoso Rubi De uma beleza rara que me contagiou Hoje você vai curtir e ouvir Conjumar esse som que arrasou Hoje você vai dançar e se amarrar Com o melhor som do parar Ele é o Rubi 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 Vem pra festa que ele vai tocar Todo poderoso Rubi 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 É o melhor som do parar Você está curtindo? Rubi Rubi Você está ouvindo? Manda 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 Belém é a capital do brega Mas em Macapá O biço Bega Belém é a capital do brega Mas em Macapá O biço Bega O biço Bega Se você não cantar Brega O biço Bega Se você não toca Brega O biço Pega, se você não dançar, prega Nelson Moreno De Coraci, vou araxa Da Fazentinha, vou ao Mosqueiro Da Praça da República, Zaguri É a flor que tenho lá, também tenho aqui De Santana, Santarém Se for curtindo brega, eu viaço bem De Belém a Macapá Eu canto o meu brega pro povo dançar De Belém a Macapá Eu canto o meu brega pro povo dançar Belém é a capital do brega, mas em Macapá O biço pega Belém é a capital do brega, mas em Macapá O biço pega, o biço pega Se você não cantar, prega o bicho Pega, se você não toca, prega o bicho Pega, se você não dançar, prega O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei o teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, a verão é inferno Brilha na terra e em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 Bato um gosto de fruta, que deixaste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo, me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho, de fazer amor comigo Foi muito bacana, quero outra vez contigo Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal de mais fazer amor contigo 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 Bato um gosto de fruta, que deixaste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo, me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho, de fazer amor comigo Foi muito bacana, quero outra vez contigo Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Dizendo que me ama Mas é legal de mais fazer amor contigo Mas é legal de mais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo